Olha esse aqui, olha. Ele deve ter filmado aquele com corteiro. Olha esse aqui, tá muito louco. Os pipa da rabiola branca, é os que destacam, olha esse aqui, olha. A rabiola cheinha ainda, top, até a linha dos caras da pavê hoje. Opa, tá na linha aqui, hein. Ih, dormiu. Dormiu. Isso, aí o cara vai passar ele, olha. Ih, vai dar estirante, vai dar estirante. Vai cair. Caiu. Ah, parou dois ainda, hein. Tá com dois agora na linha. Escapou. Hoje o céu tá bonito, hein. Olha. Só os pipa, um top. Olha o azulzinho também, destacou. Vixe, olha a bagaceira, mano. O cara vai parar os dois. Não, cara. Olha que bagunça. O cara vai pegar todo mundo, cara. Vai briga? Ah, pô. Aham. Tem um, dois cruz. Tem uma linha na dele. Não, tá rodou, o outro vai. Vai picotar, vai picotar. Tá fechado. Vai tomar o que tá no sol. E picotou, foi tudo. No final, pipa do cara endireitou ainda. Olha, foi por rosa ainda, né. Olha como tá aqui, ó. Curuçá. Olha o céu. É demais. A bagaceira ali, ó. A bagaceira. Ixi, pegou, cortou a viola do malvadão. Cortou a raba. Olha o grandão lá, ó. Ó, pegou. Passou no gogó. Nossa, o gogó já choveu de pipa, mano, né? Isso é louco. Pipa é demais. Caramba, a câmera tá focando. E picou o malvadão todo. Aqui, ó. O cara cortou, ou aparou, né? Aparou. Olha o outro ali, ó. O cara tá descendo rápido. Hoje tá cheio, ó. Os rabioludos. Cheio de rabioludos, gente. Pipa é demais. Toma. Toma. E aqui tem mais dois. Com esse cruz. Ele tá meio muito louco, hein? O vento tá parando, ó. Azulzinho não vai parar, ó. Pipa caindo sem força nenhuma. Grudou. Coloca pra rodar, senão já era. O cara tá meio doido, ó. Escapou. O cara aqui, ó, parou. Ó o roxo, vai passar ele, hein? O roxo vai passar ele. Tá na linha com o roxo. Nossa, pegou esse tirantão. Olha o que é que ele fez com pipa. Ó o preto. Tá difícil sair rel, hein? Ó o preto. Vou pegar o azul, ó. Vou pegar o... Ih, cortou o azul. Bem no estirante Ó azul vindo aqui Vou pegar, vou pegar A gente passou fogo O roxo já parou O azul aqui Tá só esperando Vai dar uma briga Vai dar uma animada aqui Ó roxo pegou a rabiola Ih tomou pela rabiola Ih roxinho tomou pela rabiola Agora sim Deu uma movimentada O cara tava parado Parou pela rabiola Comendo carretilha Porque se ele ficar Os caras tomam Olha a carretilha do cara Ele vai embora Enrolou na rabiola No finalzinho Ih o verde já cortou o cara Já cortou um já Já parou e abriu no meio Ih o vermelho foi também Eita Tem copo pro seu carro lá Copo não O padre ficou lado O copo aqui tá no meio Saiu Ó azul Pegou Nossa Termina o serviço ainda Cortou Tiração né mano O cara parou ainda Tomou Tá na linha Ih ó rabioleiro esse cara Que louco Caramba esse cara só corta rabiola Obrigado mano Obrigado mano Vambora Não tem né sabe É um copo O cara gosta de uma rabiola Cortou três rabiola já Nossa Pegou na linha Ih Pegou Você tinha saído Depois voltou Pra linha Ih É abagaceiro Que vai ser agora Ó vermelhinho Contra o vento Vermelhinho Abusado Mais um caiu Olha os pipa preto Da rabiola branca Vai parar Passou hein Tá na linha Do preto Aqui ó Capaz de o preto Tomar hein Tomou É agora Abagaceiro Que isso Olha Tá com dois Ó Ó o preto Aqui ó Esse gigante Ó é gigante Ó o preto Lá na linha Ó ele aqui ó Puxando O vento O vento tá forte Agora hein O vento tá forte Puxando 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 Caiu Ó o pifo da hora Ah do eros Ó Não é eu não Fui para quebrada Vai gravando Fui para quebrada Ó Fui para quebrada Ó o vento Um vento Do ver Com o vento O vento E aí A rodou já era, a rodou já era A rodou já era Nossa, tá abrindo Rosa vai tomar Tá escorrendo Caramba, pela vareta lá Nossa, a urera vai fazer nada nessa situação Vai estourar essa, não vai aguentar não Que é bonita, hein, mano Olha o preto, não vai abrir não Ô, Léo, nessa situação você vai fazer o quê? Não quero ver Nada O preto vai pra cima, hein Vai sair, vai tirar, né Tirou Ajudou O cara falando que queria, filho da mãe Queria o Pipa Agora ele vai ficar com o Pipa Linha, linha, linha Olha o Léo O Léo dá pra ir lá, ó Vai, Léo, que tá gravando, filho Não corre, não O cara parou, já Ô, Rosa, corta o rosa, corta o rosa Corta o preto, mano O preto que o cara tá fazendo aí E o mesmo? Vagaceiro Vagaceiro Ui, tirantão do caralho, mano Olha lá, briga, olha lá Olha lá, briga Olha lá, onde tá o outro, ó Quem queria cortar o moleque ali, ó É louco, pai Você tá aí, mano Eita Sai daí, Nicola Sai daí, Nicola Sai daí Sai daí, que a linha do outro tá aí, ó A linha do outro tá aí O outro vai suspender na mão, ó Olha, ele vai suspender, ó Olha, ele vai suspender, ó Eita, o azul tomou Vamos pegar, hein Olha a chepa aqui, ó Vou atrás desse azul, ó Viscar o céu Azul O cara vai parar, que é esse aqui, ó Olha os dois, ó O cara vai parar aqui, ó O cara vai parar aqui, ó O cara vai parar aqui, ó Já parou o Pipi ali, cortou a linha, ó Caramba, meu Caramba, meu Puxa o negócio, professor, bobão Oh, meu Deus do céu Ih, foi janta Para de ser chata, Nicola Ó, levou um laminado, ó Levou um laminado Ah, é, colocar uns Dá pra pôr uns legalzão, né Olha a estrela Com vento morto desse A estrela tá da hora, ó Vai por ela, hein Ó, muito louco O cara parou, ó Aquele preto de... Preto e branco de bolinha Muito louco também, ó O cara pegando Não pegou Esse aqui vai... Vai ser difícil ele levar um Os caras querem pegar Ó o rosa querendo pegar Ó o rosa aqui, ó Ó, vai cortar... Vai cair, hein Vai cortar aqui, ó Ele, ó Ó, vai cortar na mão Ó, ele ameaçou Escapou, pipa Ó, ele vindo Ih, caiu Caiu Ixi, ó o X Esse aí é o Pipa X Vamos ver se ele encara Ixi, ó o preto pegando ele Tirou só o Pipa do aparo O cara pendurou Outro Agora tá na linha, ó Tomou Tá bagaceira que tá aqui, ó Pipa de demais O cara parou no... Ainda colocou pra girar Já era Ó, outro aqui, Bilão Ó, o vinhadão, o vinhadão, o vinhadão, o vinhadão, o vinhadão Aí, ó, relou outro Ó, o vinhadão Olha o vinhadão aqui, Bilão Parece que é do Corinthians É, não O vinhadão tá relando todo mundo Ixi, ó o cara aqui, ó Vai tomar Ó, cortou o cara Os caras já tá parando O pretinho ali já parou Abriu Ah, parou de novo Caramba, parou em não sei quantos pedaços Escafou mais não Ixi, ó, o cara tá levando Vamos ver se ele consegue Tá pra ver a linha dos Pipa, mano Olha os lindos Pipa Olha o tanto, ó Passadão Pegou não Olha o tanto aqui, ó O malvadão O malvadão bonito, ó Olha o branco Não Olha esse verde Verdinho rabioludo É, o cara vai querer tomar, ó Agora dá, hein Vai Pega Tô vendo até só a linha Será que tá na linha Dá pra saber, mano Tá não Carretilhou outro Nossa, ele cortou aqui, ó Cortou esse aqui, ó A biola aberta, hein Vamos ver Vamos ver se ele pega ali, ó Nossa, olha o tanto de riscação Vixe, ó Vai dar bagaceira, hein Tá na linha de outro cara Vixe, cortou azul também, ó Caramba, ele cortou azul Eu não vi, ó Tá bagaceira, ó Outro cara querendo pegar ele Tá cercado, hein Todo mundo quer pegar Tá sem saída Olá, o carro Tá na linha Ó, dormiu Cortei a faroa É que tem um fio ali Me atrapalha Rabiolinha carioquinha, ó Vai Ó o azulzinho lá Dos caras lá Pra tomar Laminadinho Tamanho da rabiola Isso aqui não é baruel, não Quadradinho Ele só vem, é assim Será que pega? Tão tirando, não Ela nem viu Ela dormiu Ela dormiu Estica Aí Não, ela vai lá por cima Parece um Parece tão junto ali, né Esse aqui não Ele tá longe Será que ele vai laçar agora? Ele quer pegar dormindo Pegar subindo Ó, foi, ó Tá Tanque de guerra Caramba Caramba Continua o serviço É pipão de pegar pressão Isso aqui, ó Parece que tá junto Ó lá, ele querendo voltar Eita Eita, agora vai, hein Agora vai ser um relo top Tá na linha, já? Tá na linha, ó Tá não É possível Não dá pra saber quem tá junto Quem não tá Mas tá fazendo a volta Ó, tá na linha agora Não é possível O pipão tá mais longe, hein Ih, ele tá puxando Ficou Ficou de menos agora Sei lá Acho que eu tô perdendo tempo aqui Que eles não vão laçar, não Outro Os caras colocaram outro Ó, rabiolão, hein Então é da rabiola Ó o céu aqui O sol Menon Rabioludo, hein Os caras vão abrir, ó Vai pela linha, hein Cuidado Ó a linha, ó a linha Um gogol Parou A pipa dele é azul Dá a cor do céu Ixi, ó, encarou Olha, cortou esse aqui E aquele ali, ó Com peso na linha Chegou terra firme Pipão, hein Eita Eita, esse xizão Ia ser top, hein Os caras desistiram Toma, despipão Caramba Desistiu, mano E é só arranha céu, hein Tá ficando bonito Faz tempo que não pega um céu azul Faz tempo que não pega um céu azul Olha, vai pegar esse aqui, ó Pegou, pegou Continua Caramba, pipa alta do caramba Tá alta esse pipa, hein Olha, foi lotado, mano Não viu o relo Ficar querendo aparar Eita, eu tô aqui, ó Olha, dá até pra ver a linha Eita, o relo aqui, ó Vai pegar o ruxo, ó Nossa, cortou o ruxo Olha Olha, ele saiu, saiu, saiu A barriga passou A barriga passou pro estirante Vai, pega, pega Ele tá sentado aqui Vai pegar a linha Olha, ele tá no relo aqui, ó Roxo e azul Esse aqui é muito louco O pipão top Olha como tá aqui, ó Tá pra ver a linha, ó Dá pra ver a linha hoje, hein Ó, tá pra ver a linha dos pipa, mano Aí, ó Ficou pendurado, hein Laminado lá Que foi arrastar o... Arrastou todo mundo Saiu Agora dá pra pegar ele Vem voltando, vem voltando Do jeito que você tava, mano Cortou Aí, tio Abre agora, tio Faz o trabalho Tá mais um gigante que foi embora Vai pegar o vermelho Vai pegar a rabiola do vermelho, só Rabiola Caralho, mano Olha o badola ali em cima Olha o badola ali em cima Vai jogar Será que pega a barriga ali? Pegou E tinha cereal na raviola Esqueça a linha morta aí, ó Adalã Ano Barra Barra Obrigado.